Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, para fechar as análises do sábado, com a 3 Tentos, a operação do setor agrícola, do agro, 3 segmentos principais, varejo de insumos agrícolas, de sementes, fertilizantes, defensivos, originação e trading de grãos, compra e venda de grãos, logística e escoamento com frota própria, industrialização de grãos, através da industrialização de soja para produção de farelo, óleo de soja e biodiesel. No vídeo do IPO, a gente tem um aprofundamento todo lá, explicando detalhes da forma de operar da empresa, que é bem diversificada, a gente começa com a estrutura dos acionistas na tela, para o pause, a controladora ali com um pedaço considerável da operação, o preço na sequência desde a última análise, a evolução do preço desde a última análise, com queda de aproximadamente 18,5%, que abre uma porta considerável para a entrada no ativo. No primeiro trimestre de 2023, a gente via a operação como descontada, a gente tinha uma melhoria da operação versus abertura de capital, versus o IPO, onde já havia a operação como positiva, então desde o IPO onde já havia a operação como positiva, a gente tinha uma melhoria ainda da operação, com manutenção do preço, que justamente ajudava a criar um desconto ali. Aqui a gente vê a continuidade do momento pressionado na operação financeira que a gente viu no trimestre passado, está um pouco menos pressionado, nada que invalide o interesse em alocação no ativo, mas, apesar de descontar da dinâmica da operação, se torna um pouquinho, desde o trimestre passado, se torna um pouquinho menos positiva. Nesse caso específico aqui desse trimestre, o SG&A, aliás, despesas com vendas gerais administrativas, especialmente pelo frete, escapando com um pouco do controle da gestão, e sem uma resposta durante a TV Conferência mais estruturada sobre como eles vão lidar com isso. Ficou uma coisa meio aérea, meio aberta demais, me incomodou um pouco. O El Ninho é mais um fator que não me deixa muito tranquilo, dado justamente a imprevisibilidade do que vai acontecer, e tem se falado bastante em um super El Ninho, que pode afetar de formas diferentes as partes onde eles são alocados, eles têm uma participação em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, desculpa, outra participação no Rio Grande do Sul, então me deixa ele um pouco tenso com os efeitos que se pode ter, o quão positivo ou negativo pode afetar a operação. Eu vou acompanhar o preço, dado que a gente tem um desconto aí, e pode vir abrir mais ainda, com possibilidade de tomada de decisão intempestiva, de simplesmente resolver com um dia e queda de preço entrar no ativo, aqui vai ser informada se for executada, mas foco continua prioritariamente em outros ativos por hora, eu sinto aqui, tem um desconto claramente, a operação roda alinhada, só ainda vejo ali alguns pontos que podem vir a derrubar esse preço no futuro próximo. Então a gente vai acompanhar, se por algum acaso abrir demais o preço ali, a gente pode vir a entrar no ativo, mas sem nenhuma certeza, como é o caso da InfraCommerce, que dá análise e já saiu definido a entrada no ativo. Indo ao trimestre, a gente vê a operação ainda, um delta pressionada, receita líquida com crescimento de 22,7% ano contra ano, aí a maior quantidade dos números aí na tela, a gente passa para uma abertura entre os segmentos, tanto para receita bruta, desculpa, lucro bruto, quanto receita líquida, em cada um dos segmentos, em sumos e por aí vai, todos aí na tela abertos, com detalhes na lateral, para quem quiser pausar. Voltando, a gente tem o EBITDA ajustado, com uma queda de 13,9%, é um pouco mais pressionado, a gente tem a margem indo de 6,9% no mês do período do ano passado, para 4,8%, então já trabalha, já opera com margens um pouco apertadas, por isso desconforto ali com descontrole um pouco maior do SG&A, de despesas de vendas gerais administrativas, como dito, um pouco pressionado. Um lucro líquido com crescimento e evolução de 28,8%, que é positivo, ano contra ano. Indo à alavancagem, a gente tem uma alavancagem bem tranquila, em 0,19 vezes, no trimestre passado, era uma vez de vida líquida sobrevista, nada aqui efetivamente negativo, no que tange a operação, apenas um delta pressionado. A gente fechou, a gente fecha com a visão da gestão do ano de 2023, com alguns detalhes, algumas expectativas aí na tela, na tela para o pause. E sem encher muita linguiça, a gente finaliza aqui. A operação roda bem, o trimestre pontualmente pressionado não preocupa. A fala da gestão com relação ao SG&A, a despesas com vendas gerais administrativas, me parece um pouco solta, incomoda um pouco. O risco com o clima também incomoda um pouco, especialmente com o El Ninho entrando mais agressivamente do final para o começo do ano que vem. O preço descontado é algo a mais, é algo positivo. A operação diversificada na atuação também é bem positiva. A evolução da operação financeira não é acompanhada pelo preço. A gente tem uma evolução da operação financeira muito mais positiva do que a precificação vem acompanhando desde a IPO. O que coloca o ativo em posição descontada. Vejo possibilidade de entrada no portfólio, mas sem certeza disso no momento. A gente vai justamente acompanhar e aí vamos ver o que acontece à medida que vai passando o tempo, é possível que exista aí sobra de caixa, tomada de decisão, mas ainda nada certo. E dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Nos vemos amanhã em mais análise e um movimento da semana. Valeu, galera. Beijão!